Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como se cadastrar pra receber o auxílio emergencial e também se você se cadastrou mas apareceu aí, o aplicativo está sendo preparado pra você, aguarde 5 dias, vou explicar o que isso significa, ou então se ainda apareceu, os dados não batem com os dados da Receita Federal, também vou explicar o que você precisa fazer, então fica até o final pra assistir. Então vamos lá, você pode se cadastrar pelo site, eu vou deixar o site aqui nos comentários, o site seguro pra você se cadastrar, e você pode se cadastrar também pelo aplicativo que tem esse ícone que eu vou deixar aqui na tela, e também vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários pra não ter erro. Bom, na primeira tela vai aparecer um texto pra você ler se você se enquadra nas condições, se você se enquadra no final da tela você vai clicar nas duas caixinhas que tem lá falando que você se enquadra e que você autoriza ou acessa os seus dados. Na segunda tela vai aparecer pra vocês colocar os dados pessoais, bem simples, bem prático. E na terceira tela vai aparecer o que? Pra você colocar o número de seu celular com DDD e em seguida qual operadora você utiliza. E aí na quarta tela vai aparecer pra você um código. Eles vão enviar esse código por SMS no seu celular, então você vai colocar esse código ali. O código pode levar até 10 minutos pra ser enviado e você tem 4 horas pra utilizar ele. Na quinta tela vai aparecer quanto você ganha pra você colocar lá, qual a sua atividade profissional, qual o estado e cidade que você reside. E na próxima tela ele vai perguntar quantas pessoas residem na mesma família que você e você vai colocar o CPF de cada pessoa que reside aí com você. E se você é chefe de família, mãe com os filhos, vai ter uma opção pra você habilitar lá que você é chefe de família e aí você vai poder receber o benefício em dobro. Bom, na sétima tela vai aparecer como você deseja receber, com uma conta que você já tem ou abrir uma nova conta. Se você colocar com uma conta que você já tem, precisa ser uma conta que está no seu CPF. E aí na próxima tela você vai colocar todos os dados dessa conta. Tem vários bancos disponíveis, então fique tranquilo. E na próxima e última tela vai aparecer o quê? Um resumo do seu cadastro pra você confirmar se tá tudo ok. Então você confere lá certinho porque se tiver algum erro, não vai dar certo. Então confirma bem certinho, coloca pra finalizar e seu pedido vai ser concluído. Aí é só aguardar porque sua solicitação vai estar em análise. Bom, então vamos para as dúvidas, as mensagens que estão aparecendo aí pra muita gente. Se apareceu aí pra você, o aplicativo está sendo preparado pra você e aguarde cinco dias, significa que você já tem o cadastro no Cade Único. Então você vai precisar aguardar cinco dias, depois disso vai liberar no aplicativo pra você colocar a conta que você deseja receber. Enquanto isso, você pode estar entrando no aplicativo ou no site e acompanhar sua solicitação. Só clicar lá e digitar o seu CPF pra você ir acompanhando se liberou ou não, mas a média vai ser de cinco dias mesmo. Agora, se está aparecendo pra você que os dados não batem com a Receita Federal, o que pode estar acontecendo? Primeiro, confirme todos os dados. Se não tem uma letrinha errada no seu nome, um número no seu CPF errado, precisa confirmar tudo certinho. Mas o mais comum que está acontecendo muito é em relação ao nome de solteira e casada para as mulheres. Então se você colocou seu nome de casada e na Receita Federal tiver o nome de solteira, pode estar dando esse conflito. Isso pode acontecer também com o nome da sua mãe. Se você colocou o nome da sua mãe de solteira, mas ela tem outro nome de casado lá na Receita Federal, também vai dar esse conflito. Então confira tudo e tente fazer essa troca, se for o caso de nome de solteiro para o nome de casado, e aí provavelmente vai dar certo. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, me ajuda também se inscrevendo no canal e compartilha com os amigos e familiares que precisam saber dessa informação. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto